Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, como vocês viram, eu acabei de entrar na faculdade e recebi muitas mensagens do pessoal me perguntando o que eu estava achando, se superou minhas expectativas, se eu tinha criado alguma expectativa. Então, acabou de completar um mês, eu comecei minhas aulas, então tudo que eu sei é mais ou menos o que eu vi nesse um mês, né? Eu não sei muita coisa ainda. Então, como eu já disse, a faculdade que eu estou fazendo é Engenharia de Computação, que eu estou fazendo na Universidade Federal do meu estado, que é o FMS. E muita gente me pergunta por que eu escolhi esse curso, então eu vou dar uma resumida aqui pra vocês, mais ou menos, do porquê. Bom, eu tenho esse curso em mente, não necessariamente o curso, mas tipo essa área em mente, desde que eu tinha uns 9 anos, que foi quando eu comecei a me interessar pela parte de computação. Na verdade, antes eu gostava mais da parte de design. Eu comecei a mexer com Photoshop, editores de vídeo, de imagem, e daí que eu comecei a mexer com essas coisas, eu comecei a ver também a parte de design de blogs, assim, que você começa a mexer com HTML, CSS. E depois de um tempo eu fiz um curso de web design, e eu comecei a gostar ainda mais dessa parte de design, de mexer com computador, de mexer com programação. Só que eu pensei assim, ah, eu não quero ficar só na parte de programação, só na parte do software, né? Então eu escolhi esse curso porque eu sabia que juntava o software e o hardware. Então sempre alguém me pergunta se eu já tinha algum conhecimento prévio, sim, eu já tinha um conhecimento, mas não é exatamente um conhecimento, assim, sabe, que é do curso. Então eu tinha ali mais ou menos uma noção do que eu queria fazer. Muita gente também me pergunta sobre as expectativas que eu criei, se realmente a faculdade superou as expectativas. E, bom, eu não criei nenhuma expectativa, assim, na verdade. O que eu criei de expectativa foi só o que eu achei na internet sobre o curso. Eu não fiquei pensando assim, nossa, a gente vai criar robô, vai criar um monte de coisa. Não, eu tentei não pensar muito nisso, até mesmo pra eu não ficar decepcionada, sei lá, do começo do curso, porque sempre dizem que as matérias mais difíceis estão no começo do curso. Outra coisa também que me perguntaram lá no meu Instagram de estudos, e que, aliás, se você não segue, eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informações, é sobre as matérias, assim, se cai muita matemática, como que funciona, porque eu sei que tem gente que é interessada no curso, mas que às vezes não é muito bom em matemática, ou não é bom em alguma coisa que sabe que é essencial pro curso. Então, o que fazer nessas horas? O curso é 100% matemática, 24 horas, assim, só que ainda, isso no primeiro semestre, né? Eu sei que nos outros semestres tem física, assim, essas coisas, mas, mesmo assim, não deixa de ser matemática, não deixa de ter conta. E eu pensava que ia ser mais complicado, na verdade, porque eu gosto de matemática, mas eu não sou muito boa, assim, sabe? Eu não sou aquela pessoa que faz aquelas contas rápidas de cabeça, assim, como eu tenho muitos amigos que fazem. Mas eu sei, assim, que se você gosta daquilo, se você quer aprender aquilo, você vai se esforçar a conseguir. Então, foi isso que eu pensei quando eu comecei a estudar, a ver que só tinha matemática. Eu tive aquele impacto, assim, quando eu percebi que ia ser 100% matemática, mas você vai se acostumando. Então, se você gosta mesmo daquela área, se você quer seguir aquilo, mesmo que você não seja muito bom, você gostando daquilo, você saiba que você vai estudar pra aquilo, porque você que escolheu aquele curso. E se eu tô tendo alguma dificuldade, sim, eu tô tendo muita dificuldade, na verdade. Porque, como eu disse, eu não sou muito boa na matemática, mas eu tô estudando bastante. Então, a gente tá sempre resolvendo isso de exercício, indo pra biblioteca, pegando o livro, que é uma coisa, assim, que vocês vão perceber que na faculdade não é igual a escola, que você estuda um dia antes da prova e você vai bem. Não é assim, na verdade, nem chegou a minha primeira prova ainda. Minha primeira prova vai ser nessa quarta-feira. E, mesmo assim, eu tô estudando pra ela já faz um mês. Eu tenho que confessar que algumas vezes já me perguntei, será que esse é o curso certo? Será que eu escolhi o curso certo? Só que daí eu penso, assim, não em questão das matérias que eu tô aprendendo. Eu penso, tipo, por que eu tô aprendendo aquilo? E eu sei que passar por aquelas matérias, passar por esse negócio de só ter matemática, é uma coisa que eu tenho que passar pra chegar no meu objetivo final, né? Que é aprender sobre aquele assunto, que é poder me especializar naquela área. Então, pra quem queria saber também as minhas matérias que eu tô tendo nesse primeiro semestre, eu tenho cinco matérias. A primeira é FTC, que significa Fundamento de Teoria da Computação, alguma coisa assim. A segunda é IEC, que é Introdução à Engenharia de Computação. A outra matéria é Algoritmos de Programação. Tenho também VGA, que é Vetores de Geometria Analítica. E a última matéria é Cálculo I. E as matérias que eu tô tendo mais dificuldade, que eu tô vendo que tá fazendo eu estudar um pouco mais, é FTC e Cálculo I. FTC, gente, eu não sei se tem em todos os lugares com esse nome, mas é praticamente lógica. E Cálculo I também tá pegando um pouco pesado. A gente tá vendo tudo que a gente tinha visto no ensino médio. Então, são muitas coisas assim que eu pensei, ah, isso daí eu sei, vou deixar passar, não sei o quê. Mas que agora eu percebi que eu realmente não tinha aprendido, então agora eu vou ter que aprender direito esse negócio, porque eu vou precisar disso no futuro. Então, na verdade, essas foram algumas perguntas que vocês me deixaram aqui no canal durante esse mês e também lá no meu Instagram de estudos. Muita gente me mandou DM lá. Então, se você quiser falar comigo mais assim, rapidamente do que nos vídeos, pode me mandar DM naquele meu Instagram, que eu sempre respondo vocês. Se vocês quiserem saber também como que foi o meu primeiro dia de aula, pode comentar aqui embaixo, que eu gravo um vídeo pra vocês sobre isso, contando como que foi. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você achou. E não se esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais, que sempre ficam aqui no box de informações. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.